A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? Você tem o que é o que é? O que é o que é? O que é? A gente tem o que é? Você tem o que é? Eu não me sou. O que é? O que é? O que é? O que é? Você disse que eu tinha uma vez que eu estou a descer e não me abriu para você. Não, não. Não, não. Eu não esqueci, meu pai. É isso aí? Onouache, você está baca o cara? Deus te ensinou não. Cô, não lembre a família. Você sabe que você não esquece, mas não negou? Tanto a família, você se usa esse tipo. Você apetou-se da família e você sentiu? Como eles. Agora, eu acho que você tem um cara legal. Para mim, eu acho que você quer fazer isso? Você foi assistente à telefizio, e não esquece. Eu estou assistente à telefizio. Eu vou esquecer. Você deixa elas até com você. Ok, vamos, vamos. O que é isso que não é? Eu não tenho? Eu vou te lembrar e te lembrar e me amar com você. Como assim? Você vai! Você vai! Eu sou eu, meu filho. Você é um homem que eu conhece muito. Eu não tinha feito nada com você com a minha filha, mas eu não tive nada. Eu não tive nada. Eu não tive nada a filha. Eu falei que não tinha. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada de comer, Eu não tinha nada de comer. Eu não tinha nada de fazer isso. Eu estou com você, amor. Eu queria te dizer que eu vou te dizer que você costa me dizer. Meu Deus, ai meu Deus, como você acha que eu não tenho? Não, não. Quem disse que eu saidei o meu filho? E eu? Sim. E eu quero que eu não me faça. Coisa que eu não me faça. Mas não dá pra você? Não. Eu tenho que fazer mais problemas. Eu já estou aqui. Dê em mim. Não importa Seu ai? Tchau Oi, Merei? Estava? Eu sou o filho Eu sou o filho Não, eu sou eu Estava em 5 minutos Eu estou aqui Eu sou eu Eu vou falar pra você falar pra eu falar Eu vou falar dela Foi isso que é o caralho Não, não, eu não entendi Eu acho que você foi uma mulher que me dêem, eu não saí muito, uma mulher que me dêem e eu disse que eu não fico em casa. E aí eu não sei se você vai educar. Você vai querer que eu saiba que eu父os não gostei. Não, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei se eu te dou uma mulher que eu sei. Não, eu vou te dar uma coisa para você. É isso aí, eu não sei. Você é filho de garça ou de garça? Sim, filho de garça. Eu não sei de garça, você não sabe. E eu vou fazer um pedaço Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedaço Amém E aí ... ... ... ... Eu vou você fazer isso. Eu a brincar com você. Você me diz. Deberi aquela senhora que você tem que fazer isso. E chegar na pequena aqui. E você coloca nesta sua planta, e ela não é o seu pai. Essa é uma coisa a se você deixa no seu pai. Não sei se você faz isso. Você diz que tem algo que vem e tem goatal. Você fala algo que vai ter pra falar para você. Mas suami vem e vem aqui. Isso é uma coisa que você tem, mas eu falo. Você é uma irmã? Você é uma irmã? Não deixei. Estou Actually n shrinking antes da minha casa. Não me pontuou. Até eu precisar ainda. Mas não se engreja. Não meu marido. Menina o marido. Assim. Eu gostei! Foi assim. Nãoencia jeito! Estou no marido. Vamos lá! No arido! Amém! Estou pesada. Estou procurando. Insta do auto. Achei O que você quer dizer? Alô! Amém! Eu sou Malica! Estou muito bem! Não, eu não sei. Não tenho medo de ter uma coisa. Não! Eu tenho uma coisa que você vai fazer. Ela vai virar para mim. Eu vou te dar um amigo que você vai fazer. Não, não, eu não! Eu vou te dizer. Eu não sei que você vai ter medo. Como você vai? Você vai ter medo? O que é? Ah é. Eu sou uma pessoa mais devagar. O que é? Ela não me torna mais de família. Sim, meu irmão. Você não vai embora. Agora você vai embora. Para você, você vai embora. Olha, você vai embora? Dói-se que você está fazendo uma coisa assim, você vai embora. Dói-se. Agora eu falo. Dói-se, você não vai embora? Você quer que eu me abri? Você não vai embora. Você não vai embora. A ilha me ideal é para ali O amor, o amor, o amor Se assistir é o amor O amor, eu vou te ERÊ É isso aí Isso aí, o amor O amor, o amor É isso aí, o amor O amor vai falar doocko É isso aí É isso aí É o amor É isso aí É isso aí O que é que é isso? Alô, Malica! O que é? Eu estou comendo a casa Eu vou pegar a casa O que é? Vou pegar a casa eu falo, vamos lá, vamos lá, vamos lá a minha filha ui ui, ui 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 vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá é, ela virou, eu disse que era pra você é, ela vai lá você quer ver? não, eu disse que era pra você Dando para a vogue da bainha Agora eu gosto de as curtir Sim Eu vou dizer a minha mãe que não me disse Eu vou fazer a vogue da pavos e a vogue da bainha Sim Jai a vogue da pavos E eu vou começar à vogue da pavos Como você entendeu? Foi Você tem? Isso não é assim, às vezes eu vou permitir o meu filho Os irmãos, meu irmão é um doskinho 1 2 E você vai fazer a vogue da massa? E quem achou que a gente vai se encontrar? Hoje nós vamos ver a luta! A hora sem arruma ir à supermergence. O que é que você acha? Não está a beleza? Em quê? Ou não se encontrar a luta, não se encontrará. O que a gente vai se encontrar? Você vai se encontrar na supermergence. Supermergence? Vai virar e ir ao Então tuve mais que tuvei alho, e aí eu disse para o Super Marti ira qual o que eu te chamo de super Marti Olha eu não preciso para ficar aqui, vou me escapar E aí eu não preciso não me escapar na vida de você mas descoides, eu te chamo de cara Não você vai dizer que não vai direito Você vai com você você anda aqui e eu, na minha mãe, vou meивать do super Marti E aí eu não vou ficar com você E aí eu não vou ficar assim Ah, não vou ficar aqui E agora eu vou te dar de novo Um bom dia com a cara que você vai fazer aqui no super Marti Ah, isso está A cara de caramba Você pode ficar com o dinheiro Não tem mas alguém eu vou pedir vocês vou pedir vocês uma coisa que ninguém quer com vocês devem ser secundária é muito bonita O correde é um gêdido. Enia! Olha, Enia! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu queria falar que você não gostou de ir para o meu alimento. Por que não tem alguém que você fazia isso? Não, não. Isso é uma pessoa que fazia uma vida. Olha aí. Você tem uma coisa que tem que se torne. Isso é o que tem que se torne. Uau, não, não, não. O que é isso? Oh, isso é um pedaço. O que é o sabão? Não, eu tenho um pedaço. A CIDADE NO BRASIL 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 A from the doctor Sigu LA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos ver! Vamos, vamos! Vamos! Eu vou te dar 15 minutos! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Eu vou te dar uma coletiva, mas eu vou te dar uma coletiva! Obrigada! Eu vou te dar alguma coisa para você. Obrigada! 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 Alô! O que é a Mal? Olá, meu amor! Não, eu vou te dar um dia e eu não vou te dar um dia. Eu vou te dar uma coletiva. Muito bem, eu vou te dar um dia. Vamos, vai tudo aí! Sim! Uma! Amady! Amady! O que é a mali? Ah! Não é isso mesmo. Não é a mali? Apa que é a mali? Eu fiz o mali! Qual é a mali? Como eu estou? Eu estou vendo a mali! Eu estou vendo ela em seu lado. Eu não posso não olhar por sua mali e fazer a mali. Ah! Não é a mali só. Não é a mali! Ah, meu irmão é mali! Por favor, a mamãe não se esqueça. Não, não, eu vou. 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 Eu acho que ela está acabando. Я não tenho-libido a ser? Eu disse que agora não te acarvam. Mas elaniest numa filra dupla-talema. Ela indicada esparia o pior doce dos filhos. qq são namens ouwe. Sua amens ouwe. Você é namens ouwekera? flemic inteira ouwekera? Dr., 27 milúmeros. Qual é o mesmo? Clique de minha filha assim. Layá em eu. Seis imens. Mulение! Eu sou euди a minha filha, mas remando com a mãe. Oh amém. Mas você viu você? Que o sol o sol para eu levar a UAE a partir de uma bíblia. Você viu que o sol está na píblia de uma bella? Não, não há uma bíblia de uma bíblia. Não há ideia, você viu a recalled a pesquisa de uma bíblia? A por diá! Amantes, amém! Obrigado, meu irmão, é 큰 medo! Ahum, você vai abraçar uma fırs de minha vida. E o sol para você. E eu vou tentar ver. Ahum, hum Tiago. Olá, meu amor. Olá, meu amor. Deus te abençoe. Eu vou te dar um bom. Eu vou te dar um bom. Ah, meu amor. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão, você não vai ver aqui. Vou se encontrar em uma fumaça. Eu vou te dar um bom. Eu vou te dar uma gravação em mim. Eu vou dar uma gravação. Eu vou te dar um bom bom. Vamos lá. Você tem um emia. Eu me dou uma coisa. Estou assim, não é o que é? Eu sou uma coisa? Sim, eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar um bom. Já, mas eu vou falar para ti. É, mas eu vou falar para você. E a mulher dele. E ele deixe essa amada. O que você está com certeza? Não vai abrir só para ele. Já, foi que eu vi um pedido uma assadeira. Não vou falar para você. Ela disse que disse que ela era uma criança. Diz pra ela. Eu não estou para dar uma criança. E eu estou para dar uma criança. Eu estava uma criança que queria ir para nós. Eu não estava indo para nós. E eu estava fazendo todas as reiadas. E o que vai lá? O que vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Eu vou lá. Quando eu vou lá? Eu vou lá? Eu vou lá? Eu sou ele. Eu vou lá. trator. Trator. Por que Deus te abençoe? Sim. Temiyor de bom. Trator. Por que Deus te abençoe? Por que Deus te abençoe? Por que Deus te abençoe? Por que Deus te abençoe no meu avô. ... ... ... ... ... O que vocês estão mortos? Ela foi morta para mim, eu não posso me esquecer de mim. Mãe? Você é morto! Você é morto? Não é morto? Eu não posso me esquecer de mim! Isso é morto! Não é morto! Ela é morta! Ela é morta para mim! Ela é morta para mim! Não é morto! Não é morto! Não é morto! Eu não sou morto! Eu vou fazer isso de frente! Oh, é bom. Vou te dar um minuto. É bom. Oh, não toque. Oh, não toque. Oh, não toque. Oh, não toque. Tantam de Sua A gente envolveu Não é bom Por favor, eu só vou fazer uma coisa Eu peguei mais um pouquinho Tomei muito e eu estou E aí? E aí? E? Quer dizer que você está dizendo? É, você nãoiona o que você está dizendo? É? É o que você está dizendo? É? É. É? É? E aí, você não vai começar a fazer uma fita. Eu não vou dar uma fita. Eu vou dar uma fita. Eu vou dar uma fita. 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 Você vai ficar com a fita. Fita. ... E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Ele está com um bairro. Como ele está comido? Não! Não! Ele está comido! Ele está comido! Onde ele está? Ele está com o telefone. Onde está o telefone? O que é? O que é? Seria sua filha? Não, não. Você está comidado? Deixar ela. Você não é! Não, você não tem um problema. Mas você está comido. Não, eu não tenho dúvida. Não, não. O que vai fazer? Vamos ficar com a casa aqui. Eu não sei, não. Vamos ficar com a casa. O que você vai fazer? Você está comidado? Sim. Não, eu não. Acontei. Olha-a que viva! Vamos lá. Vamos levar a casa. Sim. Coisa? Não vamos alcançar em casa. Só isso que você não vai levar. Tchau, Móstoffe. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai fazer você. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você diz que é o meu filho? Não é o meu irmão? E o que você acha? Olha, olha... O meu irmão... O meu irmão... Eu não tenho nada com ele Eu não tenho nada para você E o que eles estão trabalhando no ônibus? A polícia! A polícia? A polícia? O meu irmão... O meu irmão... O meu irmão... O que é o senhor? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?